Olá pessoal, sou o Paulo Oliveira, falo em nome da Ancenol, indústria global presente em seis continentes, 170 indústrias espalhadas pelo mundo, 100 delas na Ásia, e hoje nós estamos aqui no quarto congresso de geração distribuída em Olinda, no Pernambuco, participando dessa feira de expressão e muito importante para o cenário brasileiro fotovoltaico, que está em pleno desenvolvimento. Sobre os nossos produtos, nós temos aqui dentro do cenário, que faz parte do kit fotovoltaico, as soluções de cabos, conectores, acessórios e ferramentas. A Ancenol fica localizada em Campinas, São Paulo. Nós temos uma unidade Broadband Solutions pronta para dar todo o suporte para os distribuidores, para o mercado brasileiro, dentro do setor fotovoltaico.